Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo no canal Joga Velhote. Hoje também não é vídeo de Roblox, galera, estamos de novo com o jogo Human Fall Flat. Só que hoje nós trocamos os nossos bonecos, não são mais pinguins, hoje tem os bonecos de neve, né mãe? Oi mãe! Oi, é em homenagem ao Natal que está chegando. É, hoje os bonecos de neve, como está nessa época de Natal, vamos jogar os bonecos de neve de massinha. Então, se vocês estão curiosos para ver o que eles vão aprontar, deixa logo o seu like, é muito importante você deixar o like, as notificações não atrasam. E comenta aí nos comentários, boneco de neve de massinha! Vamos aprontar hoje o que, né mãe? Bora! Estamos aqui hoje em um castelo, a gente ontem estava no mar, hoje estamos aqui no castelo, vamos ver o que a gente tem que fazer. Vamos ver se a gente consegue abrir essa porta, será que tem um jeito? Bora ver esse cadeado aqui. E a chave, cadê a chave? Eu não sei, tenho que procurar essa chave, vamos ver. Eu vou chocar o cadeado, bora ver se a gente consegue... Ah, olha, tem uma pedra aqui. É com a pedra, será que tem que quebrar o cadeado? Bora tentar pegar essa pedra aqui. Vou pegar a pedra, eu sou fortuna. Bora ver, você vai precisar de ajuda para pegar essa pedra? Vou pegar a pedra. Me empresta essa pedra, mãe. Ah, é para bater, será? Não sei, bora tentar bater com a pedra, vai. É para lançar esse pacotinho, que acho que vai sair uma chave. Ah, quebrou! 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 Vamos entrar, agora abrindo a porta, bora ver o que tem dentro desse castelo. Cadê? Puxa, puxa! Nós estamos dentro, não é não? Bora abrir. Tem que tirar esse negocinho. Tem que tirar o negocinho. Bora tirar esse negocinho primeiro aqui, bora ver. Oh, vai cair, cair. Puxa, puxa! Puxa, puxa! Abriu! Vamos lá! E vem porta! Puxa, lá vai. Vamos, vamos dentro dos bonequinhos de... Ô, gente, mas anda muito lindo. Olha aqui, tem uma coisa aqui. O que é isso? Olha, tem... É uma... Isso é uma prisão. Olha o que eu peguei, um pedaço de madeira. Olha o que eu peguei, mãe. Ó. O que é isso? Pra quebrar esse negócio, é? Eu não sei. Vamos ver. Oh, eu acho lindo andando. Bora ver ali, tem que subir essa escada. Vamos subir essa escada. Vamos ver. Uou, subindo a escada. Vamos subir a escada. Deixa... Eu vou deixar aqui. Bora ver. Deixa, tem que andar desse outro lado aqui. O que acontece se a gente subir a escada? Ah, entendi. Ó, tem que pegar esse aqui pra gente subir e colocar pra gente ir pra outra porta, entendeu? Vamos lá. Ah, eu já tô levando, que você é forte. Vai, então leva. Coloca aí. Tenta colocar lá do outro lado. Vamos ver se a gente consegue. Calma. Como é que a gente vai fazer pra segurar, levantar isso aqui? Peraí, tem que... Peraí, eu tô toda se desengonçada. Peraí, vamos ver se eu consigo levar aqui. Como é que a gente faz pra colocar do outro lado? Peraí, vamos ver aqui. Ixi, eu tô descendo, eu tô descendo de novo. É isso, tem que puxar um pouco mais pra cá. Puxa um pouco mais pra cá aqui. Me ajuda. Me ajuda, velhote. Vai, consegui. Puxei, bora puxar. Vai, puxa. Agora, ajeita pra lá. Aí, bota aqui em cima e a gente vai empurrar. É, vai. Deixa eu colocar aqui. Peraí, deixa eu apertar mais pra cá. Aí, vai. Empurra agora. Empurra, empurra. Empurra pra trás. Pera, pera. Peraí, tem que empurrar pra cima. Me ajuda a suspender aqui. Vai, agora vai. Vai, agora empurra. Vai, empurra. E, peraí, tem que... Peraí, peraí. Esse jogo é difícil da gente se equilibrar. Vai, vou tentar puxar. É assim, a gente tem que botar. Puxa, 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 puxa. Isso, agora vai. Tem que baixar essa ponta, segurar a ponta pra não deixar ela suspender. E aí, a outra... Onde é que tu já tá lá embaixo fazendo o quê, velhote? Fiquei preso aqui no negócio. Vai, me puxar. Caiu com tudo. Pera, vai, agora vai, agora vai. Bora tentar, peraí. Ah, eu vou suspender o buleio. Agora, peraí, calma. Peraí, deixa eu ver aqui. Não, é o seguinte. Eu vou suspender lá a ponta. Então, tu suspende. E eu me agarro na ponta de baixo. Quando tu suspender, eu subo junto com a madeira e vou lá pra outro lugar. Bora ver se vai dar certo. Peraí, então deixa eu pegar aqui na ponta. Deixa eu pegar na ponta. Opa. Puxa pra lá. Peraí, deixa eu pegar. Peguei, puxei, vai. Puxei. Opa, não, eu tava pegando na escada. Peraí, puxei. Bora. Vai. Vai, vai. Vai. Não, fica embaixo. Vou ficar embaixo. Vou ficar embaixo. Tá, vai. Fica embaixo. Aí, vai. Puxa. Aí, agora tu me joga lá pro outro lado. Será que eu tenho força pra levantar? Vai. Não pode. É muito pesado. Acho que não. Vai ter que vir pra cá mesmo. Peraí, deixa eu só empurrar. Eu vou ficar aqui nessa ponta. Vai, empurra, me empurra. Vai, pode empurrar. Mas consegue empurrar. Eu tô aqui, socorro. Eu tô aqui. Peraí, vai. Não dá pra empurrar? Será que eu tô muito pesado aqui? É, tá muito gordura. Socorro, me ajuda. Vai, consegue. Tá empurrando, será? Tá empurrando. Empurra. Empurra. Eu tô tentando. Tocou. Tocou. Ah, eu voltei pro chão. Voltei pro chão. Galera, olha aqui. Minha mãe, a gente descobriu. Minha mãe segura aqui na ponta e eu vou tentar andar. Bora ver se eu consigo. Eu vou sentar aqui na ponta. Eu vou sentar aqui na ponte. Vai, bora ver se eu consigo. Vai. E tu vai andando e pula. Vai, 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 vai. Uou! Consegui! Uhul! E agora? E agora? Pera. E agora como é que eu vou? Agora, pera. Agora eu acho que é assim. Eu tenho que segurar aqui. Joga pra cá. Joga pra cá. Vou empurrar. Vai, deixa eu segurar. Vai, peraí que eu vou pegar aqui. Pera, não. Vim pra cá. Vim pra cá. Vim pra cá. Acho que eu peguei. Ainda não, peraí. Ainda não peguei não. Tem que voltar mais. Peraí, puxa mais pra trás, mãe. Puxa. Puxa mais pra trás. Vou puxar pra trás. Peraí, acho que tá pesado. Acho que ficou muito pesado. E agora? Como é que faz? Peraí, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Deixa eu só ver o negócio aqui se tem alguma coisa. Olha, tem uma... Nossa, tem um mundo aqui. Peraí, vai. Ah, tu já tá aí. E agora? Peraí, vai atrás, mãe, que agora eu vou te ajudar a segurar. Vem. Eu tenho que te ajudar a segurar. Aqui. Trás, bora. Vai, força. Eu fiquei sozinha. Força. Força, mãe. Consegue. Agora eu vou te ajudar a segurar aqui. Bora lá. Olha, tô fortona. Isso, vai. Agora puxa. Vem. Agora vai empurrando aos poucos. Bem da ponta, vai. Pega na ponta lá e vai trazendo. Vamos lá. Isso. Vou sentar aqui na ponta e vou empurrando pra... Vem. Dá certo. Vai. Aí. Peraí. Pega na ponta aí e traz. Vai. Puxa. Vai. Isso. Vai. Puxa. Dança lá. Olha aí. Tem um moinho ali depois. Depois daquela fase. Vai. Vem. Puxa. Maravilha. Vou ver se eu tento empurrar aqui de trás. Lá atrás. Tá, vai. Tenta empurrar aí. Será que eu... Tem algum jeito de eu ajudar aqui? E se eu conseguir abrir aqui esse... Se eu conseguir abrir essa parte? Será que eu consigo? Sei lá. Apertando aqui alguma coisa. Ah, tu tá do lado de fora, né? Aqui, aqui do lado de fora. Mãe, ele muda aqui, ó. Vem cá. Parece que ele... Olha aqui, ó. Ah. Mãe, olha aqui. Olha o que eu descobri. Desce, desce, desce. Então vai, grava, grava. Tô gravando, vai. Mãe, olha o que eu descobri. A gente tá puxando aqui. Dá pra passar, ó. Se puxar... Olha o meu. Vou sair, oba. Sai aí. Vê se consegue essa parte que tá mais aberta aqui, ó. Isso. Pula aí. Aê! Nossa, a gente demorou muito pra ficar naquele lugar e nem descobriu que aqui podia puxar, ó. Olha isso. Tem umas partes que pode puxar. Vamos explorar agora o caixa. Olha isso, mãe. O que que é isso? É uma catapulta. Uma catapulta aqui. Vamos ver. O que que a gente pode colocar aqui pra... Colocar pedra aqui em cima. Vamos ver. Uou. Opa. Colocar pedra e jogar. Como é que a gente joga? Como é que joga? Ih, a gente pode ir. Será que pode ir? Deixa eu ver se... Concentrate e jogar. Vê se me joga. Vai. Joga aí. Como é que vai? Pera aí. Eu tenho que subir aqui. Pera aí. Primeiro. Vamos ver. Deixa eu ver. Como é que sobe nela? Deixa eu tentar subir. Pera aí. Sobe e eu te jogo. Vai. Joga. Vê se pode. Como é que joga? Será que é nessa parte aqui? Vai. É. Eu tô empurrando aqui. Mas tá duro. Tá empurrando aqui. Vai. Opa. Tem que segurar aqui? Será? A gente tá rodando. Pera aí. Tá rodando. Tá rodando. Agora eu vou tentar rodar. Pera aí. Eu vou pular. Aqui. Opa. Tô no meio. Pera aí. Deixa eu ver. Calma. Calma que vai ser lançado a qualquer momento. Não é do lado de lá? Será que eu indo lá? Opa. Deixa eu tentar aqui. Eu não tô conseguindo ficar nesse local do meio. Não. Vamos tentar descobrir primeiro jogando uma coisa. Entrei. Olha aqui. Tô aqui já. Vai. Pode rodar. Roda o negócio. A gente tá ficando mais baixo. Agora acho que... Vem pra esse lado aqui. Tem tipo um negócio aqui. Puxa ele aqui pra baixo. É uma alavanca. Vai. Será que eu vou? Eu vou sair voando? Vai. Segura aí. E puxa pra baixo. Você deu um pulo. Nossa. Entrei dentro do castelo. Olha onde eu tô. E agora? E agora eu não sei. Tô aqui dentro do castelo. E agora pra sair? Olha onde eu tô. Mãe, olha aqui. Eu vou enrolar de novo. Aqui tem uma ponte desse lado aqui. Pode vir. É só atravessar a ponte. Ah, é. Eu vou lá pela ponte. Eu vou pela ponte. Deixa que eu vou abrir essa porta aqui do castelo. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Ah, tá. Ela é trancada. Eu posso abrir, ó. Eu posso abrir? Eu vou pela ponte. Ela tá trancada. Deixa eu ver aqui se tem um jeito de abrir aqui, né? Eu vou pela ponte aqui. Abre. Abre porta. Ah, tá. Entendi. Abre. Vem, mãe. Pode entrar. Pode vir, pode. Entra no castelo. Conseguimos. Olha que legal. Olha. Aqui, ó. Ah, essa daí é contigo, mãe. Ah, eu tô correndo pra esse vídeo. E o que foi o quê? Olha onde que tu caiu. Agora tu caiu dentro do castelo. Olha aí. Tu tava era aí. Era. Agora, olha aqui. Tem, tipo, uma carroça aqui, ó. Será que a gente pode puxar essa carroça? Ó, eu puxando. Eu vou subir. Eu subo na carroça. Uou, olha. Eu sou forte, ó. Uhul. Eu vou subir. Paralhe. Deixa eu subir. Vai. Ah, eu vou subir na escada. Vamos ver o que tem aqui. Aí é onde eu tava. Tipo uma masmorra. Não sei. Aqui, ó. Tem umas portas. Vamos entrar no castelo maluco, mãe. Vem. Aqui é pra gente olhar. Se o inimigo tá lá longe. Olha aqui. Vamos empurrar essa porta aqui. Me ajuda. Vamos abrir essa porta aqui, ó. Vai. Abre porta. Ah, tá trancada. Ah, notícia. Tá trancada essa, eu acho. Vamos ver essa aqui. Essa aqui, ó. Tá abrindo. É, mas não é porque parece que tem uma fechadura aí. Vamos ver aqui, ó. Essa aqui pode tá aberta. Vamos ver. Tá fechada também? Tá fechada. Ó, tem um negocinho aqui trancando. E agora? Pra onde será que é? Tem que ir por outro lado. Ah, olha aqui. Vamos ver aqui, ó. Tem um lugar aqui que a gente pode entrar. Coloca essa carroça mais pra pra cá. Peraí, deixa eu puxar aqui essa carroça. Vem carroça. Vem pra cá. Aê. A gente empurra pra... Acho que é pra gente ir pra ali, ó. Pra continuar ali. Vamos lá. Empurra. 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 Vai. Carroça que é o segredo. É, ó. Que eu acho que pode pular pra cá. Vem. Puxa, puxa, puxa. Puxa a carroça. Puxa. Vou te ajudar aí. Vou te ajudar. Ai. Eu tô pegando ao chão. É pra cá, ó. Vem. É pra cá, ó. Pra perto da parede. Vamos ver se a gente consegue puxar. Puxa. Aqui, ó. Tem que puxar mais pra cima. Se a gente batesse com a carroça na porta também, porque eu fiquei abrindo. Será? Não sei. Bora tentar mesmo. Ah, porque entra pra cá. É, bora tentar fazer isso mesmo. Tem sentido. Bora. Bora empurrar a carroça com a porta. É. Eu pego de um lado e pego no outro. Vai, bora, vai. Segurei um aqui. Puxa. Puxa. Vira, vira ela. Aí. Vai virando, vai virando. Vai virando, mãe. Vai virando. Isso. Vai. Puxa aqui nessa parte de madeira. Melhor, vai. Isso. Aí vai puxando. É porque eu tô pegando o chão. Eu tô pegando ainda o chão. Eu não perguntei ainda. Eu não perguntei ainda. Vai. Puxei, 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 ó. Tá girando. Vem. Vai. Peguei também. Vai, vai. Agora vai, vai. Vai. Bora agora, vai. Será que é a parte de frente ou a parte de trás? Correndo, correndo. Correndo. Não. Dá de... Aí, vai. Bora, vai com tudo. Vai, bora. Bora. Empurra pra aquela porta da frente. Vai, empurra, mãe. Empurra sozinha. Bora. Empurra do outro lado. Bora pra gente bater na porta desse lado. Bora ver se vai, vai. Vai, vai, vai. Aqui, vai, vai. Tá indo reto. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Ih, não foi. Ah, então na janela. Será? Peraí, bora colocar. Bora ver com a janela. Ver se pode ser sentido. Vai. Vem. Bora colocar pra janela aqui. E agora a gente vai pra... Coloca lá perto da porta. Vamos ver. É, pra janela. Pera pra outro lado. Vai, deixa eu ver se consigo puxar por aqui. Vai. Tá indo, vai. Vai pra lá. Aí, vai. Aí. Mas acho que tem que ser mais perto da janela. Aí. Mais pra cá. Deixa eu ver se empurrou. Foi, acho que foi. Agora tem que pular daí pra janela. Será que a gente consegue? Será que a gente consegue? Vai. Bora. Aí. Agora ficou mais perto. Bora ver se a gente consegue pular. Agora, vai. Oh, oh. Tô pulando. Vai. Tô pulando. É muito alto. É muito alto. Subi no pneu da carroça. Será? Não, peraí, peraí. Bora ver aqui. Essa escadinha aqui eu já subi. Aqui, ó. Essa escadinha aqui. Deixa eu ver. Será que é... Aqui, ó. Será que tem que fazer? Ah, entendi. Tem que pegar... Ah, eu vou pular. Já sei. Descobri, mãe. Descobri. É, chegar aqui, ó. E colocar essa parte pra lá, entendeu? Pra fazer tipo uma escadinha virada meio que inclinada, ó. Se a gente botasse a carroça lá nessa escadinha aqui que tem. Olha aí, ó. E se a gente colocasse aqui, ó. Será que a gente sobe assim? Vai. Será que a gente consegue subir? Olha, subi. Tô subindo. Tô subindo. Tô subindo. Meu Deus, aqui não. Vai. Pula, pula, pula. Me empurra, me empurra, me empurra aqui atrás, pra ver se eu subo. Vai, vai. Vai, carroça. Vai, carroça. Subi. Subiu. Olha. E agora? Peraí, vai. Vou te empurrar, vou te empurrar, vai. Mais pra cá, vai. Empurra a carroça pra eu subir na janela. Vai, tô empurrando, tô empurrando, tô empurrando. Vai. Cadê? É, peraí. Essa aqui tá mais perto, essa outra aqui tá mais perto. Emperrou, emperrou. Qual? Ah, tá. Então vai. Deixa eu colocar essa aqui. Então pera, deixa eu colocar. Tem que empurrar pra ele do outro lado. Eu tô em cima da carroça agora. Deixa eu conseguir. Tô empurrando. Vê se tá indo. Tá andando? Tá andando. Tá, tá, tá. Vai, 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 vai. Aí, vai, vai, vai. Vai, pula, pula, pula. Aí, agora dá, vai, dá. Tá encostado, só subir, vai. Pula, vai, vai, pula. Pula, eu também quero pular. Ah, meu Deus. Peraí, tem algum jeito. Peraí, vamos ver como é que eu subi. Se tem um jeito. De novo. Vou tentar subir. Deixa eu tentar subir também. Deixa eu subir no teu pescoço. Eu subi no teu pesco teu ombro aí e subo. Vai, vai, então vai. Tem que segurar, acho que ele tem que segurar. Em cima da carroça, aí sobe. Ah, tá, então deixa eu tentar também. Me empurra, me empurra, meu Deus. Ah, a carroça ficou longe agora. Ah, descobri. Será que essa carroça é pra pegar? Pra subir nessa escadinha aqui? Ó. É, também pensei nisso. Pode ser que sim. Ó. Aqui, então bora. Bora trazer ela pra cá. Eu tô achando que é pra cá. Vamos puxar. Puxa a carroça. Puxa a carroça. Eu vou tentar se eu subo por aqui. Tô puxando a carroça. Se eu conseguisse botar a mão lá em cima. Ó, a carroça aqui, ó. A carroça tá vindo. Ó. Mais um pouquinho. Eu ia pegar lá lá em cima. Eu ia ficar... Tô tentando aqui, mas não dá. Ó. Ó o que eu peguei. Ixi, agora tá bom. Se eu subir na carroça, agora eu subo. Aí. Vai, vê se isso ajuda. Vê se isso ajuda de alguma forma. Pode ajudar. Ai, peraí. Eu tô tentando subir. Vê se eu vou subir na carroça, agora. Deixa eu ver. Deixa eu pular nesse negócio aqui. Vê se consigo. Eu não tô conseguindo pular. Eu quero entrar aí, ó. Peraí. Deixa eu ver. Vai, vê se... Pula na carroça, vê. Tô conseguindo. Pula na carroça, vai. Na carroça que eu quero pular. Na carroça não serve pra nada. Essa carroça é uma loucura. Vai, vê se consegue pular na carroça agora. Vai. Eu vou subir no pneu aqui. Ah, subi. Subiu, subiu. Não, não, não. Passe. Empurra, me empurra. Tu tá me puxando, velho. Tem que empurrar. Vai, vai, vai. Ai, 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 ai. Galera, a gente vai parar por aqui. Se vocês querem a continuação dos bonecos de neve de massinha no castelo maluco, se passando desses desafios, deixa o like. Comenta aí se vocês querem que a gente consiga passar mais. Então é isso, a gente continua isso no próximo vídeo, beleza? Tchau, galera. Tchau, tchau, tchau.